O que é a discussão? Não... Mas eu leio os livros que eu gosto, desculpa Desculpe se eu estou jogando RPG como é para ser jogado, né? Virou crime Calma ai meu nobre, onde é a bomba? Aqui Sai de cima do negócio para jogar bomba ai, por favor Se vocês acompanhem, pelo amor de Deus Pimba Desculpe as suas mãos! Desculpe! Uma espalda e ela irá Blast os dados Ok, eu achei que ia explodir que eu não jogasse, mas tá bom Pelo menos serviu para todo mundo sair de perto Poxa, o cara voltou, mano Uma verdadeira alma Uma verdadeira alma Finalmente Você tem que esclarecer Brubble Enfimando Poison Você é Nere? O que houve aqui? Expedição Passagem Tratada Gnomes Uselhos Não confira Berks Me Sai Para você Para o Nere Você só faz um pouco de brubble E um pouco de figuras Tem que focar Tem que entrar e focar O que mais você vê Quero ver que bicho que é Faiou 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 nada, certinho No identified Tempo Resolves Tempo Tempo Sem calendar Tempo Sentido Um Mortado A Fásil Sepp Posso F données Sof Nere E Frustação M find B Com raiva, quando a conexão se afasta. As soles de verdade são afetadas como nós. Sai daí que eu vou explodir essa porra. Sai daí. Isso deve funcionar. A sobrevivência é tudo o que importa. Os caras pediam explodir essa porra e eu explodir. Ah, pelo amor de Deus. Ai, 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 não falo nada. Entendi. Seu tempo chegou. Agora vai vir o Brasil inteiro contra mim. O Brasil inteiro contra mim. Nossa, tem aquele lá. Que pariu. Fudido. Que pariu. Estou controlado ainda. Então, eu já queria atacar eles, mas não era agora o meu plano. Mas eu não entendi nada, eles estavam pedindo pra eu explodir. Eu explodi e eles me atacaram. Eu realmente não entendi. Tá bom pro bolinho, bolinho da tarde. Eu que fiz. Vamos tentar de novo. Cadê? Cadê as bombas, 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 bombas? Mais uma. Calma aí, porra. Acabei interrompido porque tem um olho meio caralho aqui. Mas esse olho... Amigo, eu posso jogar o jogo? Você vai deixar? Vamos lá. Finalmente! Beldron, você me ouve? Beldron! Quem é Beldron, mano? Ah, porra. Finalmente! Os eslaves sem importância! Seu incompetência foi meu ruínio! Nunca... não. Eles são. Caralho, jogando na lava, mano! Pare, mas nenhum inocente morrerá hoje, Nery. Você se preocupa pelo maluco, verdadeiro alma. O mais curioso. Ahn... Diz-se o idiota que você deixou o enterrar vivo. Olha aquela pedra, que era uma armadilha óbvia. Você não quer falar comigo sem revê-lo. Esse foi o seu primeiro e último erro. Thrym... Carve-se o seu coração e serve-se para o Hrothé. Se ele, de verdade, é uma verdadeira alma, deixe o absoluto salvá-lo. Se você tocar em mim, eu vou cortar você de ponta a ponta. O absoluto guia minha mão. Você escolheu uma batalha que você não pode vencer. Dwega... Essa verdadeira alma nos derrotou. Deixe seu sangue provar sua devoção. Agora sim. Eu achei até o olho. Até o olho está contra mim, mano. O olho da evidência. Aqueles seus espinhos, porque é uma magia muito top. Passa para cá, para não tirar sua concentração. Fica no passo a passo, cara. A gente vai trocar pela opos trave boa. Do lado da elevada espiritual. Nossa eu quase jogo todo mundo lá para baixo. Nããão! E caralho? 10 dc de dano da lava. Meu Deus! Eu amo você! Eu amo você! Isso vai sentir bem. O que você se meteu é? Espera ai. Nada importante nunca é fácil. Vou jogar graxa nessa área que já está com o espinho. Combo os dois? Será? Acho que combo não. Acho que os dois ficam terreno difícil na verdade. Enfim, esse foi meu turno. Opa! O que é o seu turno? Não vai dar para a gente entregar em furo nesse turno. E também não dá para sair de perto aqui. Para você não ficar de novo. Talvez no máximo aqui. Para você não cair lá embaixo. Aí... Vamos a dilacerar. E... Brandeer não. Poda ao normal então. É hora de puxar minha sorte de novo. Estou tomando posição. Não deu certo, dilacerar Que menino esperto mano Vamos fazer aqui agora o seguinte, deixa eu ver Colocar relâmpagos Esses dois aqui Eu perco os espinhos, mas estão todos saltando para fora mesmo, então não ajuda muita coisa E a graxa pelo visto não com uma não, porque não está nem a graxa no chão agora Pena O que foi isso mano? Como que a flecha dele jogou lá embaixo? Que flecha é essa? Meu Deus Meu Deus Só faltava essa agora Nunca vi um tiro de balista jogar um cara para trás assim Quer dizer, de biste, balista beleza Que porra é essa mano Diz o gnome nem para me ajudar nesses preguiçosos do caralho Realmente Não tem nenhuma boa ação sem punição Calma Calma Confia O que é isso? O que é isso? Eu nunca vim aqui. Você me quebrou né? Me quebrou bonito. Não tenho ponto para arremessar o negócio. Se eu curar essa carinha aqui, ela não vai ter força para levantar nesse turno. E vai morrendo próximo de qualquer jeito. Só para confirmar que ela não tem que ir pular. Essa lava me quebrou. Não se acertou. Essa lava quebrou gostoso. Quebrou minha concentração. Ah, é o que eu tenho né? Fazer o que? Vou lá para trás. Se der. Se der. Provocar ataque de oportunidades. Então... Falecer aqui. Claramente. Será que me quebrou com a lava? Que maluco essa flecha cara. Até o cadáver que eu quis jogar para fora. Sinistro. Está muito fácil. É... Derrubou a laser e a Barbara. Acabou. Não tem nem o que fazer. Derrubou a laser e a Barbara. Acabou o DPS. Não tem nem o que fazer. 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 Eu não tenho coragem de jogar isso aqui no modo honra não, tá doido. Perder o save inteiro e começar de novo, da deus me livre. Nem o jogo do Doom, que eu adoro jogar o jogo do Doom, eu tenho coragem de jogar aquele modo que fizer a campanha inteira quando você morre. E não é nem por medo mesmo, porque não tem o hábito de jogar de novo que eu joguei. Se eu falar com os gnovos, você quer lutar comigo? Ah, é você. Você tinha que lutar comigo, vocês preguiçosos. Muito como eu gostaria de conversar, eu não me permito desprezamentos sociais. Esses brutes não são apenas goblins, eu confio que você poderia lutar. Você vai. Se você fosse sucesso, isso seria mais conveniente. Tá, mas eu quero que vocês me ajudem, né? Minha irmã está lá! Murna! Murna, você pode me ouvir? Os gnomos falam em suficientes. As palavras são todas perdidas no fogo. Ah, eu não tenho saco de pombar não, mano. Eu não pombo nem quando eu estou jogando RPG mesmo de verdade. Tentar escutar a conversa. Pronto! Porra! Tentar escutar a cama. Corrar. Eu não somar. Eu viajar com o Salutário Mustangway. занar a época de Aknia. Eu deixoinum fogo. graculhar aquelesolanidos. Morissão 유� arthro. E eu não deixo fazer isso pensar. Assim, elas deixarem. Você está falando da Filominha? Você está em segurança, a palavra está comigo. Ela está... Ela está bem. Obrigada pelo Styrne himself. Mas os outros... Eles vão morrer nesse túnel, se não por poesia, então por mão de Nier. Senhor, você tem a pauta? O meu Beldrum vai morrer lá. Colocar essa pauta. Estou pedindo de você. Tá bom. Ninguém se ofereceu para me ajudar, né velho? Caraca, vocês querem realmente se fuder, velho. Impressionante. Quer dizer que ele vem me dando ganho lá. Impressionante a capacidade que vocês têm de querer me derrubar, velho. Ninguém quer me ajudar, parceiro. O Styrne himself está em frente ao meu. Infecência à capacidade e além das grosseiras, que a gente está no defender. Eu me pergunto. Você vai simplesmente separar os treinadores, né velho. . . . . . Veja o caminho! Um aparelho em cima! Parece que não é o melhor caminho. Há trabalho para fazer. Isso não foi para mim! Você vai ficar aqui. Você vai deixar lá em cima também para você pegar aquele arqueiro com ela. Qualquer coisa você joga ele lá embaixo. Aproveita e vê se tem mais esses bombes e coloca onde estão os arqueiros. Eu só tenho essas três. Eu preciso das três para derrubar a parede. Eu tenho bomba de polvo de fumaça, mas essa aqui explode a seguinte de jogar. Então, vamos lá ver qual é que é. Três, dois, um... Vai, filhão! Beldron, você pode me ouvir? Beldron! Beldron! Ninguém saiu. Ninguém saiu, porém todos estão aqui embaixo. Ah, não. Agora foi. Tá, jogou o cara lá embaixo, já sabe, blá blá blá. Pare! Tenha cuidado com o maluco, verdadeiro. Ahn... Anão de novo. Se ele, verdadeiro, é uma verdadeira. Vou cortar você. Se ele, ele tá não, não tem nada. Vamos ali. Ahn... E não? Pode soltar com o mal. Não dá dinheiro. Vamos lá. Não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Não dá dinheiro. E aí E aí Eu tinha tentado explodir com duas outra vez e não deu não E aí Esse é o que está aqui em cima? Ah. Invisibilidade. Agora eu vou pegar aqui outra bomba que eu tenho, essa daqui. Qual que é a área da bomba? Nossa, tem que acertar. Aí me quebra um pouquinho, não vou mentir não. Porque eu estou sob a ameaça desse olho aqui. Eu vou jogar benção em você. Alcança ela? Ah. Se eu alcançasse a Carlaque ia ser perfeita. Mas talvez eu vou andar um pouquinho para cá. Agora, como está fora de vista? Eu estou vendo ela aqui, está dentro do alcance. Boa jogo. Eu vou ter que ir até lá para fazer isso. Fala que está fora de vista agora. Vou até gastar uns de nível 2, na real, mano. Espera aí. Aí eu abençoo todo mundo. Agora desce para lá de novo. Agora desce para lá de novo. É, o olho está me julgando, velho. É, o olho está me julgando, velho. Vou empurrar o olho só de sacanagem. Tem como? Tem movimentos. Tem como? Tem como? Desce para o olho. Pronto. Eu não sei mais nada. Entendo. Tem como? Tem como? Oi meu chapa, tenta ficar atrás dele, passa o que der para não te jogar lá embaixo Esses caras de domínio de mente é foda Tome Tome de novo Ele usa aumento só para aumentar o alcance do pulo dele, o cara fica mesmo Tirou a concentração do espinha Não tem problema, eu posso mandar outro Isso não será problema Não Fica meu Sr. Ciceros Entregou mais alguém ali Murchis Eita, 18 de uma flechada só é passada É, é bem chato com outro grupo deles Têm os barrios perto dos dois de água Os barrios? Cadê? Os dois de água? Esse aqui é mais alto Tem uma cesta pútrida E... não sei qual do barril está falando Eu adoraria conseguir bater, mas saiam faltar coisas Aí talvez tenha pra usar um pergaminho aqui que me ajude Armadura arcana, cegueira Não consigo usar Arma mágica, flecha ácida, não consigo, só pra mago Eteridade vazia A gente não tem nada que me ajude aqui no momento A lei está controlada, não é? Acabei de me curar nessa púrra Brincadeira isso Maravilha Arma mágica, já estou vendo Assasinato! Chame o guarda! Jamais! Agora eu volto aqui para ficar escondida. Poxa o cara matou o outro! Friendly Fire ao vivaço! Aí azedou pra caralho! Poxa! Mas até agora todos os gnomos que eu ajudei vieram me ajudar no combate. Estão só querendo ficar assistindo a briga. Dá raiva! Tem que me pegar vai ter que atravessar o espinho de novo. TACTICAL! Posso arremessar um banco em alguém? Pesado demais! Tentando que eu possa arremessar aqui. Se tivesse eu arremessaria. É, mas eu não tenho cor para jogar aqui. E o Pitaya está muito longe. E o Pitaya está muito longe. Por favor! Tentando que eu peguei! Tentando que eu peguei! Levanta aí, minha filha! Ainda não acabamos. Tinha essas cargas, já está aqui. É só o Spring do Domino da Guerra. Não tem nada além disso. Tentando que eu peguei! Esses cargas estão vendo tudo. Tchau! 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 Caralho! Outro crítico! Entrou mais um ainda. Tá difícil, cara. Pega há só um fome! E os gnomos? Ajuda zero dessa galera! Kom willingness! É ou não, né? O pitchfone? �om... Nossa, os dois passaram É fácil em tudo também, né? Caralho, só fiz acertar laser lá de baixo Não tem tempo para perdoar Vamos lá! Só os 50% não vai dar quase nada de dança da equipe porque a altura não é das maiores. Sua arma brilha com o esplendor astral a cada golpe e com chance de marcar salvo com luz ao que impede de ficar invisível. Você que gasta essas duas ações? Sacrifique 6 metros a velocidade para causar mais 4 de dano importante com sua arma corpo a corpo do seu turno. Bom, eu não vou andar então. Isso não é um problema. Como é que o Brandyurn tá pegando nos dois aqui? Enfim, não sei. 91% e a gente errou. É isso. Os caras passam em todos os testes. Os caras passam em todos os testes. Vai ser osso aqui, viu? Ainda assim a gente matou uma galera, mas eu acho que vou ter que fazer outro esquema nesse combate aqui. Antes de explodir as pedras. Eu vou ter que matar todos os isolados, cara. O máximo que eu vou subir. Que assim eles estão com muita vantagem. Que tristeza. Que tristeza. Carlax só vai cair quando morrer. Confia, mano. Confia. Em RPG tudo depende do dado. No caso do dado deles, né? Mano, o dado deles não erra nada. Fico agoniada com isso, cara. Que pariu. Por isso que eu queria ver o dado rolando. Eu preciso ver o dado rolando. Porque eu não acredito. Quando o dado não está rolando na minha tela. Que saiu o valor que está saindo. Eu não acredito, mano. Porque não tem como. E isso é ponto para o Solasta. E isso é ponto para o Solasta. E eu não achei nenhum mod que faça aparecer o dado na tela. Infelizmente. Queria muito que tivesse. Se alguém achar, me manda, por favor. Que eu coloco no meio da campanha. Então, a parada vai ser a seguinte. A gente vai pegar os cara máximo isolado que a gente conseguir. O melhor estar no caminho. Não, não, não sei. Então, pá. Tô aqui. Então, pá, tô aqui. Pesado demais pra arremessar. Pesado demais pra arremessar, pô, é um anão, você é uma bárpara, como é que você não consegue arremessar ele, viu? Você atingiu alguém, apenas os guardas estão permitindo fazer isso, como esse está a demonstrar. Aqui a gente puxa menos gente, mas pelo menos está um pouco melhor. Cara, ele não morreu. Achei que ele ia cair no precipício aqui. Deixa os espinhos lá e foca na gente aqui agora. O problema também é que quando a gente não explode a parede lá, eles ficam muito mais espalhados para a gente brigar, o que é bem ruim. Não! Não! Como muito mais altamente os meus pedidos podem me levar. Pois é, colocar mod em Dark Souls também é um negócio bem difícil de fazer. Eu queria colocar mod em Elden Ring, que achei um mod que coloca os loot para ficar igual ao Diablo, não consegui colocar não. Desisti. Tudo bem então. Eu queria descer ali, só que eu joguei o spin bem na escada, né? Criar sobre isso! Calibre 12, cara, difícil! Não é impossível, mas difícil! O olho foi! Essa é minha besta é ignorante também, tá? Vou gastar essa porra, quero que se foda! Pergunta, o que que os Inovas fizeram quando começou o combate? Atalha sai correndo ou não assim? Boa! Passar o turno dela, vou teleportar lá pra baixo, vou botar esse cara aqui. Em teoria eles não tem o câncer aqui, é só o cara que tá aqui em cima. Vamos ver o que eles fazem. Esse daí pode subir aqui. Mas eu joguei lá pra baixo. Um Brauma, vamos... Invocar o Coçada, não é concentração, né? Eu não posso invocar o Urso Coruja como familiar? Ou não tem como, é só o Coçada. Esse é o que tá invisível, né? Só o cachorro? Nada contra o Coçada, mas era um Beber Urso Coruja. Fracassada! Não, não, não. Pô, mas um Beber Urso Coruja faz mais carne. Vai achando que não. Tá de brincadeira. Ainda não é. Invenenio PAM! Oiii meu chapa. Excelente! Desativa o negócio agora. Isso é o próximo amigo. Você está vindo por onde veio? Ah, tá. Fraco! Fraco! Vixe, ainda tem um mestre das mentes. Achei que eu tinha matado todos. É... Passa 12% só aquilo lixo. 36% por que tão baixo, meu Deus? Caralho! Caralho! Caraca, mano! Toma na bundinha Esse cara quer muito tirar o espinho lá de baixo Por que está atrapalhando? Vamos lá, coçada, é sua vez Vamos lá Brabo Aqui vamos a... Golpo frenético Incessão bônus Vamos bater uma vez Vamos bater na segunda Vamos bater na terceira E é isso Eu sou a morte Vamos usar esse daqui nesse cara De novo Coronhada Essas caras pular lá de baixo O que ele arremessou? A Zagaia Como que você arremessou essa... É... O arco de tiro é um negócio meio estranho pra mim aqui Como que ele arremessou uma Zagaia dali de baixo? Uma Zagaia, tipo uma lança Mas enfim né Aí quebrou Coração Que eu posso usar pra retirar a domínio da mente? O que eu posso usar pra retirar a domina da mente? Eu vou te matar! Segura ai umbral mano Olha o cachorro Eu estou agitando Você morre Pule direto lá, por favor. Desce primeiro, isso. Exatamente isso que eu queria que você fizesse. Agora, dilacerar. Perdeu o domínio da mente, se fodeu. Blazel, vamos que é tua. Você tá brincando com a minha cara, né? Não é possível um negócio desse. Aí você passa. Erra 2 de 90 e é certo que você tem. Pô, eu dei muito negócio pra ela tancar aqui, viu? Se ela morrer, tá errado. Dei escudo a fé. Beleza, vamos levantar você agora aí, Brahma. Levanta, minha querida. Heróis nunca morrem. Vai lá, meu trader, então. O brabo. Tá bom ir pra coçar, hein, amigo. Mano, o cara acertou dois ataques de arco com desvantagem. Vocês tem noção que acertar dois ataques de arco com desvantagem, B&B? Vou jogar quatro dados e escolher os dois piores valores desses quatro e acertar os dois ataques? Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Então, justamente por isso que eu tô falando que tá com desvantagem, que tá de perto. 焦re o pulo da arma. Vá na surpresa. Vai me enviar na sua casa. Porque eu já usei Então eu vim até aqui Caralho, maluco Estou indo lá Estou preparado Estou pronto O mal está fora de vista Vamos gerar um raio atrasante nesse cara aí Porque talvez eu já mate ele Pronto Temos dois arqueiros e um mago para matar agora Como é que um cachorro desce essa escada? Ok, compreensível Era só uma curiosidade genuína Mas o Elf é um problema para o futuro Clique os rancos Apareceu a mago que fica aqui atrás agora Estava faltando o Lavin Essa daí a gente pode... Se vir para cá vai demorar muito Eu posso dar um pulo de um pulo aqui Agora que eu aumentei a distância dela Aí daqui ainda assim vai demorar muito Então Desce aqui normal na escada Aí vamos usar o pulo biônico para chegar... É, não vai dar para ir para muito longe Então Mete o pé Tridente Eu esqueci que esse cara estava aqui Mas agora já foi Um Brauma, vamos soltar aqui agora essa bagaça aqui Vamos fazer isso Eu preciso de sua ajuda Acabou minhas cura tudo Muito bem Tem que arremessar a poção a chance é baixíssimo, então também fica difícil Tem chance de arremessar a poção, não é certeza Tudo é chance Agora este é o meu lugar feliz Por favor, Carlaque Por favor, Carlaque Isso é tudo Eu vou ascender Encheu o saco na briga e agora aguenta Vamo voar pra cá Tem que ir de entrada nela Tem que ir de entrada nela A batalha espera Vamo voar pra cá Vamos embora Vamo voar pra cá Vamo voar pra cá Vamo voar pra cá Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Arma espiritual seria a melhor magia de D&D se o bichinho não se mexer 5 metros por ano Acho que no solar se não me engano, a arma espiritual andava sozinha, não? Pra bater nos caras? Era bem da hora também. Mano, olha esse pulo! Isso é impossível! Meu Deus do céu! Eles até colocam sua magia de voo, mas não ajuda muito a arma. Calma ai, Umbral, eu já vou te salvar. Vou dizer a famosa frase do Scar, do Rei Leão. Vida longa, o Rei! Eu falhei. Queria ser que a foto tivesse acertado, mas eu falhei. F***, sim. F***, sim. Pode pular longe, pô. Eu acho engraçado. Estava respirando, apesar de tudo. O que está dentro? Calma ai, já falo com vocês ai, ô bando de preguiçoso. Diário do ancião, o que é isso? O clã amoleceu. Talvez eu também, eu não tenho outro jeito. Passei 10 marés do umbro largo com a minha cabeça curvada ao exílio. Passei 10 marés com picareta e pá em mãos, liderando ferro em duos peirrinho. E por 7 marés fiquei imóvel por entre as pedras, até que os Tudors me liberassem. Eu fui forjado no fogo de Ladugr, aprendi a babutar sem reclamar. A não esperar nenhuma regalia sem esforço. Ladugr é o mestre de obras, somos os serventes dele. É assim que a gente faz. 50 estações úmidas se passaram desde que os Tudors se recusaram a me aceitar. Por 40 delas, a Ten teria movido montanhas com as próprias mãos, se Ladugr assim o desejasse. Agora ela só está escravas em nome dessa drol e a da talda absoluta. Magmar vai se afogar nas suas cervejas, os terrores noturnos vão tomar em conta dele primeiro. E eu? Eu vou labutar pelo exílio, mas até eu ver uma pilha de ouro, não levantarei um maldito dedo para ajudar a Ten, ou aquele sorridente de merda do Nery. Que ela não para de bajular. É... Conflitos, conflitos. Está autorizado a fazer um descanso antes de eu abrir a porta? É... É... Color de bronze, joias... Martelo... Acho que eu não matei nenhum gnomo, matei? Puta, eu matei o único gnomo que eu não queria matar, mano. Esse é o cara que eu salvei lá, mano. Estou moinho, eu não queria ter matado ele. Agora, infelizmente, amigo. Você escolheu um péssimo lugar para ficar, me desculpa. Me desculpa mesmo, assim, mas eu realmente, assim, não queria ter matado. Coloque a péssimo e use o fogo para explodá-lo. Ih, cala a boca aí, o cara não queria me ensinar a usar bomba, mano. Maga Kamara. Você afasta os péssimos. Se você não afastar, agora é o tempo. Por que eu não posso acampar? Qualquer coisa menos me ajudar, né, aparentemente. Começou, Martela. O corpo se torneu. Ah, não conseguiu. Porque se você acampar e o cara morre, não faz sentido. É, amigos, infelizmente eu fui abaixo pela lateral de guerra aqui. Infelizmente, não tinha o que fazer. Deixa eu distribuir uma poção para a galera aqui então. Nossa, meu inventário é muito bagunçado, pelo amor de Deus. Cadê as minhas poções? Poções, 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 poções. Tá, arremessar até fora de combate tem chance. Então passa essa aqui para a Karlak. Aqui vamos separar. Duas. Passa essa aqui para a Umbrauma. Essa para a Laser. Toma essa aqui, toma essa aqui. Toma essa aqui. Uma pequena ajuda, por favor. Quer dançar? Vamos mover. Queira, que nem aquele gnomo ali, por exemplo. Nossa, a Argentina queria falar comigo. E aí, imagina que deve ser importante esse cara aqui, mano. Mas infelizmente, né gente, foi uma... Foi uma baixa colateral de guerra ali, não deu para evitar. Muitas coisas explodiram nessa batalha. Quem é você? Pra quem você trabalhava? As verduras são próximas... discípulos. Thrill, favorito do Obsolete. Falta com... garoto. Não. Fife. Quem é você? Eu quero que a absoluta absolutamente se lasque É isso que eu penso dela Ok amigos, é hora, vamos abrir a porta Já fizemos uma excelente limpeza, eu diria Estou muito orgulhoso do resultado, apesar de eu não amar ele ter ido de base Mas fizemos o possível O cara vai sair ali e falar, caralho, cadê todo mundo? Finalmente! Veldron, você me ouve? Veldron! Oi meu chapa, venha falar comigo, venha! Não pisa no fogo, idiota! Todos estarão livres ainda Os Ironhands sempre encontram um caminho Você está bem? E aí, hoje nós vamos de novo O cara? O cara está terminando Eles estão em paz agora, por favor Ahá, ele não jogou A gnoma desapareceu? Cadê a gnoma que estava com ele? Era Mer no nome dela, não era essa dali Aprendiz Larido, não era você Aprendiz Larido, não era você Sou melhor o gnoma Se ficar aí atrás escondidinho Vai ficar tomando dano Puta, é sério? Que pisar no fogo quebrou uma prescrição? Obrigado jogo, muito legal Ainda respirando, apesar de tudo Obrigado, muito legal A vitória espera A vitória espera Acabou o pulo aumentado? Que tristeza Não há tempo para perdoar Não há tempo para perdoar Pegou a berolinha ali Toma na cabeça Você está no meu pulo Bom, então achei que ele estava se jogando fogo Não há tempo Pô, é foda que a Karlak, né? Apesar de ela ser uma Tifling Ela estava no inferno E ela toma dúvida de pisar uma brasa no chão Aí não dá, né? É difícil de acreditar um negócio desse Se jogar fogo ele não vai explodir Se jogar fogo ele não vai explodir Cara, boa pergunta Vou ver e te aviso, pode ser? O que é isso? A vitória ficou preta São as batalhas finais, por exemplo Eu não achei uma merda A batalha final do Do Transmorph, a do Ewan Bow Tudo uma bosta As batalhas finais As batalhas finais Sempre chegam Aqui Finalmente Veldron, você pode me ouvir? Olha lá A gnoma que está com ele É essa Myrna aqui Você fez um erro grave Aí quando eu ataco ele A Myrna Desaparece Desaparece total Se ficar cego ia ser muito bom E agora É hora de pressionar É hora de atrasar É hora de atrasar Tomando posição Passou no medo Não tem problema Vai pra onde, amigão? Você está no meu trago Tem a obrigação de lutar pelo cara Aí é foda Olhe para isso Olhe para isso Comer Tem que pressionar Cara, é que a Carlac deu um golpe crítico Tão crítico Que minha placa de vídeo Desligou E aí apagou meus dois monitores O OBS O cara achou a codificação Os dois monitores Apagaram totalmente E ele voltou tudo Com uma live caída A Carlac foi sinistra Ainda no meu trono Ainda no meu destino Eu acho que dava pra direcionar essa magia da produção do caderno, mas é zoado que não dá. No movimento. Aumenta em 3 classes de armaduras, os atacantes sofrem 2 a 12 de dumps e quando acerta o ataque corpo a corpo de nere. O cara matou a Bárbaro. Bárbaro mais fraco. Certo. Talvez a única maneira de sair é a partir. Pegue-se! Minhas perfeitas precisam de um dano. Mas alguém tem que bater nele senão ele não morre. Erro crítico não. O que eu tenho aqui para jogar na cabeça dele? Minhas mãos acabaram. Rascou, obrigado pelo fall, de bem-vindo. Queima, rapaz. Você deve ter uma olhada. Segure as teias, emaranhamento ou amarra. Senão escorrega e engraxa o gelo. Se soubesse que ele tinha isso, a gente tinha usado os skills. Deixa eu falar com esse cara que antes de eu ir embora, vai. Examinhar a poeira dentro da lanterna. Essa é a pixie dust. Usada para iluminar uma lampa. Ou deixar de trás depois da morte de uma pixie. Vou pressionar mais de perto. Vai da merda, vai da merda. Não há de luz. Não há de luz. Não há de luz. Não há de luz que alcançou essa lampa. Mas a mágica. Não há de luz. Não há de luz. Eu não soubesse. Eu vou ter que ir embora. Eu não posso fazer a minha vida. Tudo bem. Eu vou ter que ir embora. Você está juntos. Eu vou ter que ir embora. Respeita isso? Você está cobrado em pão! Beldron! Eu estava tão preocupado! O Dynir te assustou? Não, não, eu estou bem. O Sgt. te assustou? Quem se importa? Estamos juntos agora, agradeço ao Iron Hand. Certeza que dá um cu. Nós deveríamos agradecer a alguém um pouco mais perto, eu acho. Gaudel, Iron Hand você não pode ser, mas você muito bem luta com ele. Eu estou agradecido, não me equivocem, mas por que nos ajuda? Você é um deles, não é? Você apenas levantou uma monta da nossa cabeça, então é suficiente para mim, eu acredito. Aqui. Os Iron Hand gnomes honram suas mortes. Com o Wulbren desaparecido, isso cai para mim. Quem é o Wulbren? O líder da nossa expedição. Ele foi enviado para as Towers Moonrise. Nós fomos apenas slave-hands para o culto, mas não Wulbren. Ele sabe coisas. As coisas que eles também querem saber. você também. Você realmente iria, não é? Mas não nós. As minhas pessoas não conseguem e nós temos um negócio de volta na cidade. Esse negócio é o que nos enviou depois da Paulder para começar. Agora, nós vamos ter que fazer outras arrangências. Você vai abandonar o seu líder assim? É muita frieza. É. E se a Paulder derrubasse de outra maneira, eu esperaria que o Wulbren faça o mesmo. Minhas pessoas vão encontrar algum lugar para regrupar no lago. Então, para a cidade. Se você se encontre na Paulder, nos encontre. Nós vamos levantar uma olhada para o Wulbren juntos. Tchau!